Estamos aqui na praça de Chapada, conferindo aqui então do temporal de ontem, olha essa árvore aqui, tem muito galho no chão, muita sujeira, esse foi o estrago da chuva de ontem, de tarde, com vento forte, ocasionou, olha o tamanho dessa árvore, a dimensão da força do vento, olha só, e ontem à tarde, por volta das quatro horas da tarde, começou a chuva com o vento muito forte, muito forte, força do vento fez com que derrubou essa árvore aqui, olha, ela se quebrou em dois lados, tem muito galho no chão, ela foi parar aqui em cima, e aqui a rua tem bastante galhos ainda, estou aqui na praça de Chapada, mostrando um pouquinho da dimensão, está interditada essa rua, eles vão ter que limpar, retirar esses galhos, essa árvore, esse zentúrio daí. Foi feio temporal, né? né? é é Se inscreva no canal. Daqui a pouco eles vão fazer a limpeza. Retirar esses cinturros, esses galhos. Olha essa árvore lá. A força do vento. Isso aconteceu ontem de tarde. Na tarde de ontem. Ocasionou alguns estragos aqui. Na praça do Chapado. Tem muita sujeira aqui nessa rua ainda. Esses estragos causados pelo vento de ontem. A própria árvore caiu em cima. Deitou. O primeiro ano da desgrata começou. Língua. Paisa velha. A CIDADE NO BRASIL Temos outra árvore que caiu com a força do vento, aqui na praça. Estava muito forte o vento de ontem. Mais um registro aqui para o canal, mostrando um pouquinho dos estragos causados pela chuva, com o vento forte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que caiu com a força do vento, sendo alguns estragos aqui no centro de chatarra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está acontecendo na tarde de ontem. Está interditado. Olha essa árvore que chegou a cair em cima da casa. Chegou a arrancar a raiz dela. Então, a força do vento. A dimensão da força do vento. Quebrou aqui. Ela caiu em cima da casa. Mostrando alguns estragos ocasionados pelo vento forte, pela chuva de ontem. Muitos galhos no chão. Muitos galhos no chão. Muitos galhos no chão. Muitos galhos no chão. E a árvore chegou a tombar em cima da casa. Olha só. Aqui é uma casa de madeira. Muitos cinturros, muitos galhos no chão Vocês estão vendo a árvore lá Fazendo um pequeno registro Registrando Aqui para o canal São as estragas causadas pela forte chuva de ontem Então esse foi o registro Um abraço a todos E até mais Um abraço a todos E aí